Fala pessoal, muito bom dia, espero que vocês estejam bem, eu tô bem também, graças a Deus a tendência é melhorar Hoje eu vou falar pra vocês 6 coisas, 6 coisas que eu não gosto em Portugal Cara, muita gente tava me perguntando isso, então resolvi gravar esse vídeo pra você Pessoal, olha como o dia tá bonito hoje, gente, olha que top, ali tá o parlamento, né? E aqui tá Londoais, gente, muito da hora, o dia tá muito top hoje, olha aí Olha essa vista, gente, muito, muito top Pessoal, é o seguinte, desse cenário maravilhoso aqui, eu quero falar o seguinte Antes de eu passar pro conteúdo, eu quero te falar duas coisas Primeiro, você já tá inscrito aqui no canal? Se não tiver, se inscreve aí, cara, dá uma moral com o Negritinho Tá vindo outros projetos aí bacana e você não vai perder nada se inscrevendo Então se inscreve aí, deixa o like Se você gostar desse conteúdo, compartilha com seus amigos que você vai estar me ajudando de alguma maneira, tá bem? A outra coisa que eu quero te falar é a seguinte Em breve, eu tô me preparando pra me cair no mundo, né? Vou trabalhar só com meus projetos digitais E eu quero que você me acompanhe nessa caminhada, beleza? Tô me preparando pra viajar alguns países aqui na Europa, beleza? Então compartilha esse vídeo aqui com seus amigos Se inscreve aqui no canal que você vai estar me ajudando E tô preparando bastante conteúdo bacana, gente Vocês não estão a ver, não Vocês não estão a ver, não Só se inscreve aí e já tá Então é o seguinte, vamos lá o que interessa A primeira coisa que eu não curto em Portugal Que eu acho que muita gente tem esse mesmo pensamento que eu Que é o quê? Cara, os arrendamentos estão muito altos Gente, depois que Portugal virou a menininha dos olhos aqui da Europa Os arrendamentos subiram muito, muito mesmo Então não só eu, muita gente reclama disso também Os arrendamentos estão muito altos Então é o seguinte, basta você olhar no OLX, custo justo Idealista.pt Vocês vão perceber que o preço dos arrendamentos estão muito altos, beleza? Eu pensei que ia abaixar um pouco agora Por conta dessa pandemia toda aí que a gente tá passando Mas infelizmente não abaixou muita coisa Ainda continua alto, beleza? Então é o seguinte, eu vou tentar deixar os links aqui embaixo Aqui do OLX, Idealista e alguns outros aí Pra vocês darem uma olhada no preço dos arrendamentos, beleza? Então pessoal, é o seguinte A segunda coisa que eu separei pra vocês aqui Que eu não curto muito, não gosto muito em Portugal É a questão do salário mínimo O salário mínimo em Portugal é muito baixo Eu tenho uma verdência na minha cabeça que é o seguinte, cara Eu acho que trabalhar pros outros em Portugal não vale muito a pena, beleza? Pronto, mas no começo, no nosso começo A gente tem que submeter algumas coisas Você vai trabalhar pros outros Vai entender como é que funcionam as coisas E mais pra frente, quando você tiver uma oportunidade Você vai lá e monta o seu próprio negócio Mas moral da história O salário mínimo em Portugal Hoje em dia que eu tô gravando esse vídeo aqui Tá 635 euros E esse valor lá em Portugal não dá pra fazer quase nada Entendeu? Então é o seguinte Cara, vai pra Portugal? Vai começar a sua vida? Maravilha! Mas vai com a mente aberta Pra você entender como que funcionam as coisas E fica de olho nas oportunidades Quando você tiver a oportunidade de abrir o seu próprio negócio Você vai lá e monta o seu próprio negócio, tá bem? Pessoal, é o seguinte A outra coisa que eu separei pra vocês aqui Que eu não curto muito em Portugal É o sistema público em geral Eu acho o sistema público lá de Portugal Muito assim, atrasado no tempo Primeiro, porque tem um monte de Pessoas mais de idade Que não sabem mexer com a tecnologia Agilidade no processo Eu detesto esperar Entendeu? Então assim Cara, eu acho que ele é um sistema muito atrasado, sabe? Primeiro que tem muita gente Idosa, um pouco mais velha assim Que não sabe mexer com tecnologia E essas coisas, né? E pronto Segundo Que tem muito português, né? Que trabalha com essas coisas E você não teca a cabeça tão preparada Pra trabalhar com isso mais Né? Ele fica estressado E trata as pessoas mal Então eu não gosto muito disso Não curto muito isso Beleza? E cara Precisou vir a pandemia Pra quê? Pro sistema dar uma melhorada Dar uma agilizada, sabe? Ficar um pouco mais rápido Então assim Pronto Vem isso daí agora Então Algumas coisas melhoraram Em relação a documentação Essas coisas Entendeu? Então Pronto Só fica a dica pra vocês aí Que o sistema público lá em Portugal Não curto muito não Pessoal É o seguinte A última coisa que eu separei pra vocês aqui Uma coisa que eu detesto Detesto mesmo É o quê? São os fumantes, gente Eu não gosto Não gosto de cigarro Não gosto de pessoas que ficam fumando perto de mim E em Portugal tem muito isso, gente Tem muita gente que fuma Tanto Adolescentes Pessoas mais novas Quanto pessoas mais velhas Nada contra quem Se a pessoa quer se matar Que se mate pra lá Entendeu? Pronto Mas eu não curto muito Quem fuma Ainda mais fuma perto de mim Que eu estou jogando aquela fumaça na minha cara Beleza? Então assim É uma coisa que eu não gosto muito E lá em Portugal também Cara Tem lugar Tem estabelecimento Que as pessoas podem fumar ali dentro, gente Eu não concordo com isso Pronto Mas a gente tem que se adaptar Que incomodado que se mude Então Se eu estou num lugar Se eu estou num ambiente Onde as pessoas estão fumando perto de mim Eu saio dali e vou pra outro lugar Entendeu? Mas é uma coisa que eu não Não me agrada Eu não curto muito E Pronto É isso Minha opinião Beleza? É o seguinte, pessoal Se vocês gostaram desse vídeo Cara Comenta aí Deixe a sua opinião aí embaixo Se você pensa igual a mim Beleza? E se tiver alguma dica Sobre vídeo também Deixa aí embaixo também Que eu vou estar fazendo outros vídeos Na minha caminhada pra vocês Beleza? Tamo junto E é só o começo E é só o começo E é só o começo E é só o começo